Olá, boas tardes, sou a Ana de Oxum com vocês. Hoje vamos fazer um vídeo e um ritual para o trabalho e também para o amor, certo? Como os cruzes de quatro. Primeiramente, para o trabalho. Você que está com problemas, que não vende, que não transpassa nos alquileres, nos pisos, que não sai, que os negócios não vendem, que não vem gente, que eu não consigo transpassar, pois vamos a ver, você faz umas palomitas brancas, palomitas brancas sem azeite, sem sal, sem mantequina, fritou essas palomitas, correu uma bandeira branca ou um cuenco branco, certo? Colocou essa aí, muito chocolate, você envolve chocolate, certo? Na coisa silicosa, você pode deixar já na sartém, essa palomita já feita e vai envolvendo chocolate, vai removendo da cima para baixo, que o mal venha, que o mal se vai, que o mal se vai, que o mal se vai, que o mal se vai na palomita, com chocolate. Aquilo tem que ficar cheio de chocolate, certo? Logo você põe caramelo, caramelo quer dizer açúcar, para ficar em caramelo com chocolate, certo? Que o bem venha, que o mal se vai, que o bem venha, que o mal se vai. Você pôs no recipiente branco, no recipiente branco e passou, hein? Por toda a tua, durante essa luna, recebente, passou durante o local todo, teu local, teu piso, ou quer vender o piso, põe ali, deixa ali um dia todo, uma noite toda e passado vinte e quatro horas, você leva isso onde tem bastante palomas e joga para as palomas comerem, certo? Faça isso com muita fé. Também você pode deixar um peixe cru, uma sardinha cru, aberta, sem espinhas, no teu local, claro, vai olhar, né? E logo nessa sardinha, você vai jogar numa estação ferrocarril, vazia, sem gente, onde passa o trem, onde, ali, você vê, onde passa gaivotas, também voando gaivotas, joga para lá e dá marcha atrás, não dá a espada para o trem, não, dá para frente, né? Entendeu? Isso para o negócio. No amor, você do amor, você fritou a palomita no azeite de girassol, certo? Fritou. Quando tiver frita, você vai pôr o mel em volta da palomita, cheia de mel e põe no coenco. Logo, você pega um paquete de coco ralado, pôr o amor para o marido, ficar dócil para a esposa, ficar dócil para você, que a mulher quer divorciar, o marido quer divorciar, põe coco ralado em cima e deixa debaixo da tua cama, deixa debaixo da tua cama, hein? Durante dois dias, mais ou menos, e logo você joga isso onde tem palomas, onde tem palomas para elas comerem. Faça com muita fé e come banhos de coco ralado, come banhos de coco ralado, ou seja, de sabão de coco, de gel de coco, pode lavar a cabeça com coco ralado também, ou seja, perdão, com gel, hein? Certo? Não se ouvirem nunca de fazer os cinco padres, não é? São cinco avemarias, pois, e façam para você dos negócios banhos de chocolate, banhos de gel de chocolate, hein? Usa muito chocolate, certo? Pida muito a São José, ao Sagrado Coração de Jesus e ilumina vossos corações. Bom, meus amigos, em Twitter, em Facebook, eu estou aí, meus vídeos não são para gostar a nada, essa orientação espiritual que eu vos passo, do jeito que eu sou, que eu aprendi, eu também passo para vós outros, hein? É a minha religião, quem quer seguir meus vídeos sabe que eu realmente pertenenço à minha religião, pertenenço ao Santo Deus, ao Amorum, que é o meu Sagrado Imaculado, São José, Ave Maria, vos acompanhe sempre, oi sempre, com o anjo da guarda vosso, rezar sempre o Padre, não é? Se uma Ave Maria, para você é o anjo da guarda, para São Miguel, Gabriel, Rafael, para São Jorge, para São José, muito axé, qualquer coisa, podeis conectar comigo, no 678-346178, em Salvador, além de La Corunha, e muito axé, muita paz, em Facebook, Twitter, podeis pedir, cita-nos, para eu poder dar consulta, você, antes de fazer um trabalho, antes de fazer um ritual, há que consultar com uma boa pessoa, se você não tem paz e paciência para esperar na oração. Não tem paz, nem esperança, espere e consulta com o teu guia espiritual. Se você não confia no teu guia espiritual, amigo, trata de rezar. Seguramente, se não é como a mamãe Oxô, o santo, Yansã, ou qualquer santo, te vai guiar. Mas não provoque-se da ira do inimigo, porque o inimigo é astuto, e às vezes diz que é de Deus, e a gente não sabe se é de Deus. A pessoa que nunca escuta para falar de Deus, Ororum, é porque geralmente não está em paz com o Senhor, nosso Salvador. Muito axé, muita paz, e façam tudo com alegria, com paz e com calma em vossa vida. Um beijo grande, e que o chume, a mãe, derrame por vossas cabeças, na paz e na tranquilidade, em cada família, em cada canto onde vós outros vaiam, que sejam iluminados, que esses trabalhos possam ser de orientação espiritual e sirvam de alegria a vossas vidas. Que esses rituais que vós outros façam, que algum e todos os meus santos, que são os santos de Deus, possam ser iluminados em vossa sabedoria de Deus, com paz, com alegria, dos herês, de São Cosme e Damião, e todos os meus santos, que não são meus, mas são vossos, eu vos dou, e é a paz. Orai, orai antes de fazer qualquer trabalho. Escutei, também me hão dito num vídeo que eu falo no embaixo, às vezes eu abro muito barro, e às vezes eu abro muito alto, mas eu procuro realmente ter a consciência bem tranquila, que vós outros entendam. Quem não escute os meus vídeos, reze, por favor. Eu sei que abro barro, sim, mas reza que o meu guia, meu anjo da guarda, vai até você e vai te orientar no que você quer. Mas não chame sempre meu anjo da guarda. Quem está no mundo espiritual sabe do que eu estou falando, e sabe do que eu estou dizendo. Que a paz de Oxum possa trazer a paz, a saúde e a alegria sempre em vosso coração. Que o sagrado coração de Jesus e São José, a sagrada família, vos guie, ilumine e proteja a vossa família, vossos herros e vossos negócios e vosto amor. Muito axé da Oxum. Amém. Amém.